Engatar uma ré e até porque não dá pra você... Nós estamos aqui na frente do monitor, estamos vendo os golpes claros, não vi um golpe claro para o cubano, porque eu acho que essa contagem de papeleta dificulta muito o boxe, eu acho que o boxe no computador. Na papeleta é melhor porque quem bate mais ganha, quem encaixa no melhor dos golpes, ganha esquiva, defesa, ataque, tudo isso conta. Agora quando é papeleta é difícil os três árbitros, cinco árbitros, três computados da mesma, esse montanho para que haja o ponto. Mas estamos na frente, vai lá Yamaguchi. O Brasil inteiro está com você. Bela sequência de golpes agora de Yamaguchi Falcão. Pode pintar mais uma medalha de bronze para o Brasil. Se fecha na guarda Yamaguchi, vai pra cima o cubano contra golpeio brasileiro. Yamaguchi Falcão, Yamaguchi Falcão é o Brasil no boxe olímpico.